O Presidente nomeou o Major-General Lázaro Meneta para o cargo de Comandante de Exército, Major-General Messias Niposa, Comandante da Força Aérea, Major-General Eugênio Moussa para Comandante de Serviços Civis de Moçambique e, finalmente, o Brigadeiro Francisco Mataruca para o cargo de Vice-Comandante do Instituto Superior de Estudos Armando Emílio Guébouza. Nilce diz que o patenteamento significa reconhecimento do trabalho feito, mas apela ao melhor desempenho das novas funções, sobretudo num momento em que, segundo o Presidente, os inimigos da paz continuam com as suas incursões para desestabilizar o país. Exortamos-vos a prosseguirem na mesma senda de profunda dedicação à nossa pátria, o alto grau de disciplina, rigor absoluto e persistência no cumprimento dos vossos deveres. De forma estrita, devem sempre observar os mais altos valores da ética e da moral militar, e incrementando a educação cívico-patriótica a todos os níveis e em todos os escalões de comando e de direção das tropas e agentes da polícia. O governo está consciente de que o suar das armas não é o caminho certo para a busca da paz e sempre defendemos o diálogo. Estamos igualmente claros que as incursões com recurso a armas não devem servir de mecanismo para forçar o governo a consensos inconstitucionais que ferem os princípios democráticos. Nielsen sublinhou que a nomeação dos novos oficiais generais significa a reconciliação de pessoas que outroras tiveram em frentes diferentes. A reconciliação no seio das Forças Armadas de Defesa do Sábio é uma das grandes vitórias conseguidas pelos moçambicanos. Esta reconciliação que hoje junta oficiais que ontem estiveram em frentes opostas deve continuar a inspirar os valores de inclusão e de profissionalismo no seio da família das Forças de Defesa e Segurança. Os patenteados juraram desempenhar com zelo as suas novas funções. Juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano no exercício das funções de comandante do Serviço Cívico de Moçambique. Juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano. Juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano. Os novos oficiais generais tomaram posse esta segunda-feira.